Vamos ouvir o Demetrio, porque o Demetrio estava acompanhando aí a ginástica e foi com muita surpresa que a gente acompanhou a desistência da Biles, né? Queria entender, Demetrio, os bastidores aí. Boa tarde para você. Boa tarde. Foi um momento curioso, assim, momento meio que único. Afinal, do individual por equipes, da própria equipe de ginástica artística, é sempre um momento muito importante dos Jogos Olímpicos, porque é um momento muito importante para os Jogos Olímpicos para os Estados Unidos, que é quem pauta a imprensa americana. E aquela é a grande competição. Então, tinha muita gente, tinha dirigente de vários países, não tinha público, mas quem pôde ir foi. A área de imprensa estava lotada, precisava de um credenciamento extra, a parte de dirigentes lotados, vários atletas, e todo mundo estava lá para ver a Biles. A presidente do comitê americano estava lá, o presidente do COI. E aí a Biles fez o salto, foi muito mal no salto. E aí ela saiu do ginásio, voltou de uniforme, de moletom, e não competiu mais. E foi um momento marcante, também porque a gente esperava dela o resultado, lógico, e porque ela deixou as colegas na mão. E a prova por equipes é o momento mais importante. O normal seria competir, inclusive, machucada, porque é aquele espírito de equipe, de patriotismo americano, de fazer pelos outros. Não é a prova dela. Ela, em tese, teria que competir forte também pelas outras. E aí não. Ela falou, eu não estou me sentindo bem, e vou sair e vou confiar nas minhas colegas, ainda que elas não ganhem o ouro. E não ganharam, ficaram com a prata atrás da Rússia. E eu acho que essa é uma lição muito grande. Sim, a gente está com um probleminha na ligação com o Demetro. Ela, na fala, inclusive, ao falar aos jornalistas, ela diz, eu quis dar um passo para trás e pensar na minha saúde mental. E é por isso que a gente convidou até o psicanalista aqui. A pressão que esses atletas vivem. Simone Biles, a grande expectativa, porque ela vai arrasar por nanã. E é muito maluco, porque os Jogos Olímpicos começaram, doutor Duncan, com a tenista, a Osaka, que ela acendeu a chama olímpica e ela trouxe, nesse último ano, todo o debate sobre saúde mental. Qual é o foco, nesse momento nas Olimpíadas, em saúde mental? Como é que o senhor analisa essa decisão de Biles e essa pressão que esses grandes atletas sofrem? Olha, eu vejo isso como uma coisa, assim, bem-vindo. Porque já há algum tempo, o esporte é uma grande metáfora para o universo do trabalho, para o universo corporativo, para o universo da competição entre empresas. E ela serve, então, como um horizonte, muitas vezes até direto, para as pessoas superarem limites, irem além do que seriam as metas razoáveis, envolvendo, então, uma espécie de superação infinita, que a gente sabe que é um ideal, mas que não devia ser um ideal, vamos dizer assim, que passe por cima de outros ideais. Não devia ser um ideal tão soberano a ponto de, de fato, prejudicar a vida e a ambiência de muitos atletas, que já têm diante de si a tarefa do autoaperfeiçoamento, é competição mesmo, é esporte de alto nível, mas justamente isso serve para colocar em questão, não só no esporte, mas no esporte como metáfora para a nossa vida, onde é que estão os elementos que a gente precisa preservar para que isso não se vire contra nós mesmos. Ou seja, onde é que está a violência excessiva? Você acabou de passar o treinador alemão tentando levantar a judoca na base do, vamos dizer assim, do Acorda Leão, os esquemas de treinamento, as dopagens, a gente vê aí o caso da União da Rússia, que está sob sursi, quer dizer, tem uma série de coisas igualmente ruins do ponto de vista de saúde mental, porque isso significa o quê? Uma política de você aumentar o sofrimento da pessoa para conseguir mais desempenho e resultado. isso precisa ser questionado. Olha, até abrindo aqui a matéria do Demetrio, coloca na tela aqui para mim, que eu queria ler essa frase para o doutor Dunker. Ela diz aqui, abre aspas, a Simone Biles, sempre que você entra numa situação de alto estresse, você meio que enlouquece. Eu tenho medo, eu tenho que me concentrar na minha saúde mental e não colocar em risco minha saúde e bem-estar. Aí diz aqui, ela é uma bosta quando você está lutando com a sua própria cabeça. Você quer fazer por si mesmo, mas ainda fica muito preocupada com o que todo mundo vai dizer. Aí ela, eu simplesmente não confio em mim tanto quanto antes. Eu não sei se é a idade, mas eu fico um pouco mais nervosa quando eu faço ginástica. Sinto também que não estou me divertindo tanto quanto antes. E aí eu faço um paralelo imediato, doutor Dunker, em relação à fadinha, que a todo momento, quando ela fala sobre a vitória dela, ela fala assim, eu quero me divertir, eu estou aqui para me divertir. antes de ela entrar na prova principal, ela estava fazendo dancinha de TikTok, né? E aí a Bios, ela fala justamente o oposto, eu não estou me divertindo. Quando que as coisas deixam de ser uma diversão para a gente, doutor Dunker? Olha, eu acho que é um ótimo exemplo, porque todo mundo que se envolve com o esporte, mas também com a arte, eventualmente com a educação, começa porque aquilo tem um prazer intrínseco, tem uma satisfação de praticar, de vencer, mas de se aperfeiçoar naquilo. A hora que a gente deixa de conseguir brincar com aquilo, e isso muitas vezes vem junto com a profissionalização, isso começa a interferir na saúde mental imediatamente. Quer dizer, devia ser condição para, olha, vai em frente, você está preservando aquilo que te trouxe até aqui? Você está preservando o sentido lúdico, o sentido criativo, no que você está fazendo, ou isso se tornou apenas uma disciplina para amassar a sua subjetividade? A gente se preocupa muito com a violência ostensiva, física, mas a gente perdeu de vista o que é violência psicológica, situações de vulnerabilidade. Ela está avisando, voltando para a Bios, ela está avisando que isso vai acontecer faz tempo. Por quê? É muito difícil quando você chega lá, é muito difícil quando você se torna um campeão. Por quê? Porque se você não repete o que você fez, você perde tudo o que você conquistou. E se você repete, você simplesmente se mantém onde você está. Ou seja, a ideia de permanecer no topo, isso é sabido, ela é mais difícil do que chegar ao topo. Porque o topo, ele vai produzindo um desafio, ele vai mantendo a tua relação lúdica de prazer com o que você está fazendo. Depois, começa a virar o quê? Um job. Começa a virar uma obrigação. E isso, acho que falou alto aí, ela tem uma declaração que a gente que escuta atletas comumente encontra como um sinal de que a coisa não está indo bem. naquela hora do saque, o sujeito começa a ouvir uma voz, uma voz dizendo ah, porque eu errei a próxima, errei a anterior, ah, porque o que que vão pensar, ah, porque eu devia ter batido assim, em vez de estar completamente, ali em corpo e alma no que ele está fazendo, ele dissocia para essa voz de auto-observação, de auto-avaliação. E isso é sinal do quê? Do que tem ali um ponto de saúde mental que não está sendo respeitado. é algo que a gente não percebe porque estamos imersos numa cultura avaliacionista, em que todo mundo tem que se avaliar o tempo todo, então essa voz é como se fosse paisagem, não é e não é para ser. E a pressão com as redes sociais aumenta ainda mais, né, doutor Dunker, porque eu vejo assim, a imprensa o quanto pressiona, porque aí coloca lá a lista das grandes chances de medalha, quem realmente vai ganhar a medalha, o Medina foi um pouco o alvo disso, todo mundo, mas como ele não ganhou a medalha? né, a Ketlin, não sei, o Demetri pode me ajudar aí, quem mais vem como grande promessa de medalha? E aí a pessoa fica pressionada, né, com aquilo, e tem toda essa divulgação nas redes sociais, as lives rolando, né, e eu fico até impressionada, por exemplo, o Douglas do vôlei, será que essa exposição dele nas redes sociais, todo mundo esperando, isso atrapalha? Né, não sei, doutor Dunker, atrapalha? Claro que atrapalha, e a gente tem um paralelo disso com modos de criação de filhos, tá? Já há algum tempo... Pode falar, é que a gente soltou aqui, a gente tirou agora o som para mostrar um pouquinho do Douglas, vai, pode ir falando. Já há algum tempo, a gente tem políticas de educação e de criação de filhos baseada na seguinte ideia, o meu filho é um super-herói, ele é um campeão, ele tem todos os talentos, ele é incrível, ele é especial, ele é mágico, ele é azul, né, quer dizer, uma sobrecarga de expectativa que vai para... E ele vai ser também especialmente feliz, ele vai ser obrigatoriamente feliz. O sujeito sai de uma bolha como essa, reforçado por mídias sociais, e encontra que situação na vida? se tudo dá certo e é excepcional, ele não fez mais que obrigação. E cada coisa que é um obstáculo comum, óbvio, e etc., se torna uma ferida narcísica, se torna um abalo para o grande destino que lhe foi traçado. Quer dizer, para os atletas, isso é uma dificuldade a mais. Está na cultura, mas lidar com o que você tem que vencer, isso é uma... vamos dizer assim, um erro básico em termos de como a gente lida com o sucesso em termos psíquicos. Você estar na Olimpíada é o sucesso, você ganhar a medalha é uma contingência, porque afinal depende de, como a gente já viu no skate, de vento, afinal depende do outro que tropeça, afinal depende do VAR que não pega, afinal é totalmente contingente. A gente precisa aprender a valorizar os resultados médios. Teve até tufão. O Demetrio, eu te cortei aí, o teu som estava falhando para a gente. Eu acho que só traz a informação para a gente, não sei se melhorou agora, traz a informação para a gente. A Simone Biles, ela desistiu dessa final em equipe, no entanto, ela tem outras finais para concorrer, inclusive com a brasileira Rebeca, não é mesmo? Explica para a gente aí, não se sabe se ela vai seguir ou não nas Olimpíadas. Isso. Ela disse que ela pretende amanhã parar e pensar o que ela vai fazer, que ela vai ver como se sente. Ela tem uma final que é a final do individual geral, que é a prova que define quem é a ginasta mais completa do mundo, que é daqui a dois dias, hoje é terça aqui no Japão, terça à noite, é na quinta-feira à noite. Ela se classificou em primeiro lugar, mesmo errando bastante nas eliminatórias, porque ela é muito melhor e quando ela perde um pouco, ela continua sendo melhor. E a Rebeca Andrade, brasileira, passou em segundo. E aí, o que a gente espera é saber se ela vai, se a gente está, lógico, muito preocupado com a saúde da Bios, com a saúde mental da Bios. A gente quer também entender o do lado esportivo, se ela vai conseguir competir. Eu imagino que se ela conseguir competir é porque ela vai estar ótima e se ela estiver ótima, ela faz um trabalho de preparação mental, obviamente, ela vai estar imbatível. E se ela não tiver a condição de ganhar, eu imagino que ela não vai para a prova. E aí, é uma prova completamente aberta e que tem uma brasileira com chance. Isso vai ser muito legal para a gente. Fabiola, eu preciso me despedir porque eu preciso pegar meu ônibus, senão eu vou perder mais meia hora para chegar em casa hoje. Pode ir, vai embora, Demetrio. A gente também já vai terminando por aqui, acho que já deu para refletir um pouquinho, mas pode ir. O Demetrio vai sair aqui da nossa, para não perder o ônibus porque lá é tudo muito controlado. Mas é isso, eu acho que, doutor Dunker, esse alerta, esse pedido de socorro. Bios faz um pedido de socorro nesses Jogos Olímpicos e levanta a bandeira da saúde mental que é muito importante e que foi algo que todo mundo na pandemia olhou no espelho, né, doutor Dunker? Não tem uma pessoa, eu acho, que não tem olhado para a sua saúde mental, as suas fragilidades e as suas fortalezas nessa pandemia. A gente está sofrendo isso ainda. Ainda, e eu acho que, infelizmente, vamos ter sequelas, efeitos colaterais em termos de saúde mental durante anos, né, tanto pelos efeitos diretos da COVID, quanto pelas perdas de pessoas, quanto pela, porquanto a situação gerada pela COVID, ela incrementou o sofrimento que já nos habitava, né, quer dizer, já nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades de saúde mental, elas foram potencializadas nessa situação. Agora, voltando para Bios, não seria uma surpresa se esse movimento dela fosse também parte do processo esportivo dela, no seguinte sentido, ao se respeitar, ao sair e criar um prejuízo para as suas colegas, tudo bem, mas ao sair, ela estabelece para si que ela já perdeu, ela já perdeu e, portanto, pode voltar a ganhar.